Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Eu cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Você prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Eu cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, você não me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se você não me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se você não me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara E na sua cara Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se você não me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não me encara Você prepara, mas não me encara Se acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Tá cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não me encara, que eu vou jogar bem na sua cara Se você não me encara, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara E aí